Acabamos de fazer a última agenda com o Ministro da Saúde e o Governador do Estado do Pará, aqui em Santarém, discutindo sobre essa nova onda da Covid-19 que ameaça a nossa população. Tivemos uma reunião duradoura com a presença de prefeitos, representantes da Assembleia Legislativa e a nossa bancada federal para aprofundar soluções. E eu quero, então, aproveitar e anunciar para vocês as principais medidas pactuadas nessa reunião. Primeiro, o compromisso da vinda de mais 10 mil leitos clínicos e de UTI para o Estado do Pará, mas também a implantação de novas 10 usinas de oxigênio distribuídas aqui nesta região e também no Marajó. Mas a notícia mais importante, o compromisso de, nesses próximos 40 dias, a vinda de 1 milhão e 500 mil doses de vacina, inclusive nessas ondas mais afetadas, a população a partir de 50 anos e nas outras regiões para a população acima de 60 anos. É uma reunião produtiva. É bom lembrar, eu aproveitei e entreguei o relatório das reuniões que fiz aqui em Santorém, em Altamira, para o ministro e para o governador, mostrando esse diagnóstico do que se fez, mostrando o diagnóstico do que se precisa, mas também das estratégias propostas para criarmos aqui uma barreira monológica para evitar a propagação desse virus. E uma delas foi atendida. Aliás, a principal delas foi atendida, que é a vinda de uma cota extra de vacina. Inclusive, é bom dizer que nós temos uma reserva de bloqueio, que se chama, e essa reserva de bloqueio começa atendendo e do conjunto da produção nacional e da aquisição de vacinas que o governo federal tem, vai vir uma porção a mais para essa região para criarmos essa barreira monológica. Então, estamos aqui prestando conta do nosso trabalho e também informando a população, criando essa esperança. de todo mundo se cuidar, além de todo mundo procurar os primeiros socorros, as primeiras necessidades, é a estruturação dos hospitais, das nossas unidades de saúde, mas também a vacinação, que é muito importante.